Deu-se início nesta última quarta-feira o processo de cadastramento para as famílias estarem fazendo as matrículas e rematrículas dos alunos do ensino fundamental e médio das escolas estaduais aqui no município de Rondimora. Coordenadora Regional de Educação Adriana Judite, como é que está funcionando esse cadastramento das famílias dessa reserva? Do dia 15 ao dia 18 acontece o cadastramento das famílias. As famílias precisam acessar, tem que ter um e-mail, é necessário que tenha um e-mail, que ela faça esse cadastramento. No dia 20, do dia 20 ao dia 24, aí faz-se a reserva de matrícula no site. Então, para que as famílias tenham cadastramento de acordo com a portaria, primeiro tem que ter o nome completo do responsável, o nome da mãe, data de nascimento, tem que ter todos os documentos em mãos, para que faça, tem que ter um e-mail, um número de telefone, o endereço completo, é necessário que coloque, uma senha com seis dígitos para usar o sistema no dia que ele for fazer essa reserva. O nome do estudante, a data de nascimento do estudante, o nome completo da mãe do estudante, número do CPF ou certidão de nascimento do estudante a ser matriculado. Então, do dia 15 ao dia 18, a família só vai fazer um cadastramento no site. Por que foi antecipado? Porque no dia, do dia 20 ao dia 24, nós temos poucos dias para que aconteça a reserva. Quando você faz esse cadastramento, no dia você só vai fazer a reserva. Então, não vai ficar moroso. E o sistema, como está todo mundo do estado acessando, ele fica lento. Então, quanto mais rápido a gente agilizar, melhor é o processo. Não é necessário filas na escola. A escola, em nenhum momento, ela vai fazer matrícula no balcão, com papel. O pai, obrigatoriamente, precisa acessar o site e precisa fazer a reserva de vaga do seu filho. Depois dela pronta, é que ele vai levar na escola, onde ele conseguiu a vaga, e vai efetivar essa matrícula. Lembrando que, quando você faz a reserva no site, não significa que você efetivou a matrícula. É necessário que você faça a reserva, pegue a documentação do seu filho e vá até a escola onde você reservou, para que realmente seja efetivada essa matrícula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.